O P fica, ele fica piscando, ó, agora já temos uma indicação de avaria no motor, sumiu lá a indicação da marcha, ó o painel como ficou, ficou acesa a luz do ABS, a luz da injeção, a luz do óleo, a luz da bateria, eu não tenho agora o sinal de rotação do motor, ó o veículo tá ligado, nem de temperatura e travou ali o painel de instrumentos. Focus 2012, qual é a reclamação aqui? Que aparece no painel a indicação de transmissão avariada e aceleração reduzida, esse carro já estava vindo de viagem, então ele perdeu o controle do acelerador e o câmbio parou de trocar a marcha também, vamos dar partida aqui, ó, aceleração reduzida e daqui a pouco vai aparecer lá a transmissão avariada, então o carro tem 110 mil quilômetros, a gente vai fazer um diagnóstico para verificar o que está acontecendo aqui. Pelo simples fato de eu desligar a ignição e dar partida novamente, ó, bom, agora já indica a marcha lá no painel, porém em parque, ó, o P fica, ele fica piscando, ó, agora já temos uma indicação de avaria no motor, sumiu lá a indicação da marcha, ó o painel como ficou, ó, ficou acesa a luz do ABS, a luz da injeção, a luz do óleo, a luz da bateria, eu não tenho agora o sinal de rotação do motor, ó, o veículo está ligado, nem de temperatura e travou ali o painel de instrumentos. vamos verificar uma coisa aqui, vamos desligar, desliguei o carro, liguei somente a chave, ó, transmissão variada, dei partida no motor, permanecem acesas aquelas indicações de falha ali, ó, tanto na injeção, quanto no ABS e quanto a luz do óleo e a da bateria e a da transmissão. Então entrando com o scanner aqui, esse scanner tem aquela função de varredura, então ele escaneia todos os módulos do carro, então, olha lá, aceleração reduzida, então está aqui, ó, uma avaria de U0155, comunicação com módulo de controle do painel de instrumentos, depois a gente tem avarias de P2122, que nós já fizemos até um vídeo sobre um código bem parecido com esse no UMP, que remete a circuito baixo do interruptor, sensor de posição do pedal ou da borboleta, e é o mesmo código embaixo ali, P2121, que significa desempenho da faixa de trabalho do interruptor ou do sensor de posição barra pedal do acelerador. A mais abaixo ali, P2120, também se remete a um circuito do pedal do acelerador, e a P2123 também. Bom, então nós temos aqui já quatro avarias em relação ao pedal e o corpo de borboleta, uma de comunicação com painel de instrumentos, lá em cima, e aqui a gente tem a avaria de desempenho da posição do pedal do acelerador, ó, mais uma relativa ao pedal do acelerador, P0231, circuito secundário da bomba de combustível baixo, P2138, correlação da borboleta com o pedal do acelerador, P1260, furto detectado no motor, e P0232, circuito secundário da bomba de combustível alto. Então, assim, como esse veículo, ele não deve ter vindo direto aqui na oficina, ele já passou, o cliente já me falou que ele já passou no auto elétrico, para ver se o problema não era fusível, algumas dessas avarias podem ter sido implantadas. Então, a gente vai fazer um diagnóstico para checar se essas avarias são reais mesmo, tanto o pedal do acelerador quanto a bomba de combustível. Na transmissão, embora a gente tenha uma indicação lá no painel de avaria na transmissão, ó, transmissão avariada, e aquele sinalzinho lá, ó, onde deveria estar a marcha piscando, indica uma avaria na transmissão. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que fazer também um diagnóstico na transmissão. No freio também, antitravamento ABS, não temos avaria nenhuma. Aqui no sistema de furto, nós temos avarias de comunicação com o painel, também tem avaria do sensor de posição e da borboleta, ó, diversas avarias em relação à borboleta, e da bomba de combustível também. Ó, nós temos uma avaria de comunicação de CAN com o ABS, no airbag também avaria de comunicação com o painel de instrumentos, diversas avarias também de comunicação. Então, a gente vai seguir no diagnóstico, vou dar uma volta com o carro, ver se ele pelo menos acelera, se ele está andando, e depois, a gente vai fazer alguns testes para identificar se nós temos defeito realmente no pedal do acelerador, no corpo de borboletas, no painel de instrumentos, o que está acontecendo aqui. Então, como um defeito é intermitente, neste momento, por exemplo, ó, eu tenho a rotação do motor, e eu não tenho mais todas aquelas indicações de defeitos ali no painel do instrumento, inclusive a indicação de marcha voltou a aparecer no painel. Como uma das avarias era de posição de borboleta, eu deixei aqui no scanner preso os valores, tanto da posição da borboleta e do pedal do acelerador. Então, essas duas mais acima, aqui, são o sensor 1 e 2 do corpo de borboleta, e aqui o sensor 1 e 2 do pedal do acelerador. O sensor de posição de borboleta, o sinal é inversamente proporcional, ou seja, o valor de 0,69 vai subir, e o outro, o valor de 4,36 vai descer. A gente pode acompanhar isso aqui no gráfico. Já na posição do pedal do acelerador, ambos eles são proporcionais. Então, eu tenho o valor em marcha lenta, sem o pedal acionado aqui, de 0,43 e 0,25. Quando eu acelero, ambos os sinais, eles acabam crescendo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma volta com esse veículo e vou verificar qual vai ser o comportamento desses sinais quando a varia acontecer. Então, quando a varia acontece, olha lá o sinal do sensor de posição do pedal do acelerador. Um dos valores fica zerado, e o outro lá, enquanto um varia, pisando no acelerador aqui, ele varia, é o segundo sinal aqui. Ó, o primeiro sinal não varia nada. Então, a gente pode ter um defeito realmente no sensor de posição do pedal do acelerador, ou até mesmo no chicote. Então, agora a gente vai chegar até esse sensor, que ele fica aqui embaixo. Vamos testar o sensor, verificar a alimentação, para ver se não tem um defeito no chicote desse sensor. Lembrando que, nesse veículo, o sensor de posição do pedal do acelerador não comunica direto com a injeção eletrônica, e sim, vai o chicote até o painel do instrumento, e depois, de lá, via rede CAN, esse sinal chega no sistema de injeção. A gente vai testar isso aí agora. Então, está aqui o pedal do acelerador, e lá o chicotinho do pedal. Esse chicote do pedal do acelerador, percorre o seguinte caminho, ele sai aqui do acelerador, vem por essa região aqui, olha lá onde ele entra lá, ele entra ali, olha, esse aqui é o chicote dele, ele entra aqui, e vem para essa região aqui. Logo depois daqui, dessa tomada, ele vai subir novamente por aqui, para o painel de instrumentos. Então, o fato de, olha, não tem aceleração, pode estar relacionado ao sensor, o sensor do pedal do acelerador, mas também pode estar relacionado, a um defeito aqui no painel de instrumentos. No painel de instrumentos, o que a gente pode perceber, que eu não tenho rotação, e eu tenho todas aquelas luzes ali acesas, indicando algumas avarias. A gente pode fazer o seguinte teste, no painel de instrumentos. Com o scanner, com o scanner, deixa eu sair aqui, então a gente vai entrar aqui, no módulo do conjunto de instrumentos, e verificar se nós temos comunicação, já que a gente tem, diversas avarias de comunicação, com diversos módulos. Então a gente consulta aqui, na ordem de avaria. nesse momento, quando eu entrei com o scanner, houve comunicação. E aí, imediatamente, voltou, a marcar, o sinal de velocidade, o sinal de velocidade não, a rotação do motor, olha, todas as avarias sumiram. Vamos ver se ele vai acelerar agora. Ó. Agora eu tenho, acelerador. é provável que o nosso defeito aqui, está nessa rede de cam, no barreamento que vem aqui, para o painel de instrumentos. Então a gente pode ter um defeito aqui, ou a gente pode ter um defeito, por trás aqui do painel, esse fio pode ter roçado, e quebrado. É bem provável que os fios da rede de cam, podem ter rompido. Ou o painel de instrumentos, está com defeito. Agora a gente vai testar essa rede. Então o painel de instrumentos, removido do lugar, a gente já tem acesso ao chicote, que vem aqui para o painel de instrumentos. Ele tem essas presilhas aqui, tem uma aqui, tem uma mais abaixo aqui, que fica forçando, esse chicote, ficar contra o painel lá. Então o painel está fora aqui. Vamos ver se ele vai dar o problema. Nessa presilha que está aqui, se a gente movimentar ela, a rede de cam quebrou bem nessa presilha. Vou apoiar o painel sobre, aqui o painel de instrumentos, só o fato de eu movimentar o painel, aqui, esse alarme, justamente é quando ele perde comunicação, aqui do painel. Então nessa região aqui, bem nessa região é onde, está rompida a rede de cam. Olha ali, esses dois fios trançados são da rede. E esse sinal sonoro, é quando ele dá a varia. Então eu puxei o chicote, aqui do painel todo aqui para baixo, já abri o chicote, identifiquei ali os dois fios da rede de cam, a gente sabe que são esses dois fios trançados. Então assim, olhando o chicote, junto aonde prendia, esse conector, tem uma cintinha, cinta plástica, ele esmagou, o chicote da rede de cam. Então eu vou medir aqui, no fio marrom, a continuidade dele, aqui na tomada diagnóstica. Já que essa mesma rede, chega aqui na tomada diagnóstica, então, nós temos aqui os dois pinos, o cinza com vermelho, e o marrom com vermelho. Então aqui no multímetro, vamos selecionar para, continuidade, a gente tem a continuidade ali, e eu vou movimentar o chicote. Movimentar, ó, ó, abriu o circuito. Ó, então nessa região aqui, justamente onde pluga, ó, pluga o conector, o fio, o fio aqui da rede de cam tá rompido, ó, abriu o circuito, a gente vai ter que reparar, esse chicote aqui da rede de cam. Lembrando que qualquer conserto, que a gente faça, que aumente essa resistência aqui, desse chicote, vai interferir todo o funcionamento do veículo. Então, então eu tirei aqui, o fio, da rede de cam do conector, tá ali, ó, deixa eu focar melhor aqui, isso que eu chamo de, está por um fio, tá lá ele, fiozinho quebrado, bem próximo, ao começo do conector, aí, ficou apenas um, ou um fiozinho que não quebrou ainda ali, ó. Então, tudo montado aqui no Focus, depois o chicote consertado, tudo pronto, não tem mais aquela indicação no painel, aqui já consultei as avarias zerado, e a gente pode, entrar lá no, no módulo, do painel dos instrumentos, tá ali, menu de códigos, pós da memória, nenhum código presente, prontinho. Então, todo aquele problema de falta de aceleração, ó, avaria na transmissão, também tinha a indicação, problema de bateria, luz de óleo, problema na direção, estava todo relacionado, aquele problema na rede cam, lá do painel. Se o painel não comunica, com os outros módulos, fica, ficam avarias registradas, em diversos módulos, de comunicação, do pedal do acelerador, que comunica direto, lá com o painel. Então, tá aí, tá resolvido. Então, se tu passar por um problema, como este, daqui a pouco, essa dica pode te ajudar. E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, para não perder nenhum vídeo como esse. E não esquece, de deixar o seu like, para que esse vídeo, chegue a mais pessoas. E deixe aí nos comentários, as suas dúvidas, e sugestões, sobre nossos próximos vídeos. Pode agradecer. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho